E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Um livrinho de boa. Sobrou nada, mano. Sobrou só um livrinho e a garrafa vazia. O barco tá intacto. Foi mó bait, tá? O barco sumindo. Porque o barco tá aí, ó. Caralho, sumiu a tela. Ele sumiu com as pessoas? Eu não tô vendo ninguém, mano. Sobrou ele. Matou a Lula. Ai, chegou no Luffy. Eita, chegou no Luffy. Nossa, e tá bem detalhado, hein? Olha que da hora. Ó o Zoro. Eita, preugas! Caralho, mano. Ele chegou fodão. O que é isso, mano? Fez mó cortão. Puxa, mano. Ele roubou, véi. Tem um braço diferente. Cara, que essa cena do Zoro chegando foi insana, mano. Parece uma bomba, véi. Aço tem pegado. Oxi! Que isso, mano! O que é o Terminador do Futuro? Tá, preugas. Esse episódio tá diferenciado, tá? Caraca, tá da hora o traço de animação. Bateu a cabeça. Olha, ele subiu o bagulho. Broxô. Não, tá diferenciado. Olha isso. Olha o ângulo. Você já viu o ângulo? Os traços. Que isso, mano? Ó, ele não nos conseguiu, é um cyborg? Ah, não. E nada me assimilou ao cyborg Frank. Um pacifista. Uma arma humana do governo, véi. Essa tá bem pacifista mesmo, mano. Desenvolvido pelo gênio cientista do governo, Dr. Vegapunk. Tinha citado esse maluco, não tinha? Eu esqueci, mas esse nome é familiar. 500 anos à frente. Que da hora. Se tu é em Water 7? Mas alguém consegue me relembrar o que que... Como cita ele? Como cita ele? Não vai conseguir. O pessoal tá determinado, mano. Eu lhe darei uma cabeça? A sua. Caraca, mano. Então ela ia ser foda. Caralho, que foda. Ele revestiu os navios da marinha. Ah, o Kobe fala. Eu lembro dessa parte. Ah, o Zogo tava muito pico, irmão. Ah, o Zogo tava muito pico, irmão. A minha. A minha. O que é isso? Estou todo arrepiado. Olha, a trilha é muito foda, mano. É louco, está arrepiadão, mano. O One Piece já é melhor que Naruto, foda-se. Quem é Sasuke Madara? Está tirando? O traço, mano. Acredita quem quer, tá? Olha o Zorinho, olha o Zorinho. Clipada. É fake, mano. É fake. É fake. Olha o ventinho. Não vai morrer, não, Sanji. O anime tem mil episódios, irmão. Ixi, filho. Cala a boca, Sanji. Vai morrer, não. Vai morrer, mano. Será que ele desmaiou o Sanji, mano? Esse episódio está inteiro insano, mano. Mas ele não vai topar, mano. Mas ele não vai topar, mano. O que é isso, biscoito ousado? Ô, louco, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Em troca. Cala a boca. Tá maluco. Oxi. O que é isso? Arrancou a... Pata vermelha, mano. Oxi. Oxi. Ah, ele vai tomar o hit dele. Caramba, olha esse bagulho. Se ele tomar, ele vai de base. Caramba, olha o jeito, mano. Que da hora. Ixi, mano. Caramba, o bagulho que ele fez ali tirando o dano. Ele repeliu. Eu não entendi se ele tirou o dano do Luffy ou se ele, tipo, criou uma cópia do dano. Ele repeliu o dano, né? Essa patinha é muito fofinha, mano. Parece que ele... Sabe quando você pega a luva e assopra? Parece, tipo, um balão. Ai. O Zoro é foda, mano. Olha isso, velho. Isso é louco. O Zoro foi sem pensar, mano. Ah, ele chegou a dor e sofrimento do corpo. Então não tem mais, teoricamente, né? Do seu filho, o Dragon. Então ele vai embora, mano. Será? E o Zoro é foda, mano. E o Zoro, mano? Mas eles não estão vendo o Zoro. Estão escondendo o Zoro, mano. Ai, mano. O Sanji vai lembrar do Zoro. Vai ser o Sanji, ó. Cadê o Zoro, mano? Tá ali, ó. Uf, me assustou, mano. Caralho, mano. Que isso? Olha o tanto de sangue. Uh, ele tá tipo Rock Lee, velho. Tá ligado? Depois de enfrentar o Gara. Que isso, velho? Não, eu tô tudo arrepiado aqui, mano. Nossa, como que acaba isso, irmão? Que isso, velho? Não, muito foda. Meu Deus do céu. Não aconteceu nada. Caraca, foi muito foda essa parte, velho. Que isso?